O Anaka Farm! Alright! Hoje é dia de inspeção, hoje é dia de review e temos então este jogo em que tu te tornas um fazendeiro. É basicamente um Farmville, mas com a grande vantagem de ser um jogo play to earn em que tudo o que tu adquires no jogo, itens, plantas, fazenda, gado, whatever é tudo NFTs e tudo o que tu adquires no jogo tens a possibilidade de vender também e ganhar dinheiro dessa forma. Então vamos aqui por partes, eu tenho aqui tópicos importantes de review e vamos começar pela equipa que está por trás. Eu fiquei muito surpreendido aqui com a team deles, uma team extensa, toda ela de asiáticos, tem a parte de executivo. Cada um destes membros tem o LinkedIn, o Instagram, ou seja, tens acesso e possibilidade de falar com os criadores o que cria bastante credibilidade. E depois tem aqui a parte artística do jogo, também tem uma team bastante extensa e lá está, como eu disse há pouco, cria credibilidade. Se houver dúvidas que estes são os criadores do jogo, se em algum momento tiveres dúvidas é muito simples, entras aqui em contacto com eles através do Twitter, do LinkedIn, whatever e fazes aí essa investigação. Depois tens aqui os parceiros deles, apesar do jogo só ser lançado em março de 2022, é quando eles têm essa estimativa. Já têm muitos parceiros. Eu confesso que não conheço nenhum destes, eu estive aqui a procurar no Google e tudo mais sobre cada um destas parcerias, mas eu pessoalmente não conheço. Mas também traz aí credibilidade e confiança. Outra coisa que eu gostei bastante foi da comunidade que já está a aderir ao jogo. Por exemplo, aqui o Discord do Anaka Farm já conta com 56 mil membros, o que é um número manifestamente alto já. E aqui o Twitter já tem uma comunidade muito forte com 97 mil seguidores. Pessoal, este jogo, em princípio, tem tudo para dar certo. Claro que eu não estou aqui para dar nenhuma garantia de investimento, mas pelos números o meu feeling é bastante positivo. Depois, aqui no Twitter deles, eles têm aqui alguns gráficos que mostram a força do jogo, neste caso do WANA, que é o token do game. E tens aqui o volume de trading, 17 milhões aqui de WANAs. Um número também impressionante. Eles neste gráfico aqui mostram que estão no top 10 de play to earn, de jogos play to earn com potencial. Então, aqui no Anaka Farm, tu tornas-te um fazendeiro. Como eu já disse há pouco, é uma experiência relaxante. É diferente de jogos de combate como o Axie Infinity ou outros jogos assim desse género em que tens de competir fortemente contra outros jogadores. Não, aqui é uma experiência feliz. é aquilo que eles querem transmitir no jogo, em que tu fazes a tua fazenda, crias o teu gado, crias as tuas plantas ou compras sementes. Enfim, a intenção é ser um grande fazendeiro, estenderes aí a tua fazenda, reprodução de gado. Enfim, uma experiência light, relaxante, mas que ao mesmo tempo te pode dar lucros. Se gostas muito Farmville e jogos desse formato, acho que aqui o Anaka Farm pode ser bastante interessante para ti. É óbvio que inicialmente não vai ser um Farmville, vai ter a sua fase de crescimento, mas eu acho que é preferível e mais divertido jogar um jogo com rentabilidade, independentemente se é alta ou baixa, que eu não te consigo dizer ainda se este jogo vai ser muito lucrativo. É claro que isso te está inerente à chegada de novos membros. Quantos mais jogadores houverem dentro do jogo, naturalmente mais facilidade tu vais ter de vender os teus itens, porque há outras pessoas no mundo que os vão querer comprar. Então isso é um bocado de especulação e eu não consigo dar-te aí um feedback em relação a isso. Aqui neste site tens aquilo que eu te relatei há pouco, a força da comunidade, da adesão que as pessoas estão a ter nas redes oficiais do Anaka Farm. Teve aqui uma explosão de membros e aqui novamente um crescimento muito grande nos últimos dias. Tudo indícios fixos e positivos de que o jogo pode ter força e pode pegar. Eu sinceramente não sei. O meu feeling é que as pessoas geralmente tendem a ir para jogos mais competitivos. Aqui o Anaka Farm traz uma experiência totalmente diferente. Não sei, dá-me o teu feedback. Achas que o Anaka Farm vai explodir? Achas que o Anaka Farm tem potencial para dar bons rendimentos aí ao pessoal? Deixem as tuas respostas abaixo. Isso vai ser muito importante para a comunidade que está aí a pensar entrar neste jogo, que ainda estamos em fase muito embrionária e que, se der certo, estamos na fase certa para apanhar aí o crescimento e a subida do Anaka. Fui!